Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, Black Dragons vs T Show, valendo pra vocês, terceiro e decisivo mapa pra essa partida que dá vaga aos play-offs da Liga Pro Leoware Gamers Club, Black Dragons, DJI, The Gui, Yuji, Rafa e Ezdi, enquanto a equipe da T Show, Divini, Guerri e Zan, Knight e F11, e uma boa noite pela terceira vez, Guizão. Boa noite, querfão, boa noite, galera, isso aí daqui não passa, uma organização, um time vai ficar pelo caminho e o outro se encaminha para os play-offs, muito equilibrado até então, cada equipe reina o supremo em seu mapa de escolha, mas agora o mapa teoricamente neutro, já trouxe esse fato inúmeras vezes, era o campo de jogo escolhido sempre pela Black Dragons, então eu dou um leve favoritismo a eles. E vamos que vamos, começa a DCT, a equipe da Black Dragons com 4 coletes, o kit de defuse no Jonathan, enquanto a equipe da T Show com 4 coletes utilitários no Guerri, abordagem aqui pro bombsite da B, vem chegando aí os 5 jogadores. Uma Smoke e duas Bungs, é o suficiente pra fazer essa entrada, hein? Vamos ver aqui, quem tenta antecipar que a marcação é o Gui, agora vai procurando, encontro a guys pra ser um do Zan. Era o primeiro a fazer a passagem, enquanto o Yudi já tá avançado dentro do bombsite aqui, vai rolando avanços, jogadores vão passando de lado aqui, o Gui vai deitando todo mundo e consegue aí o domínio, soprando apenas o K-Night pra tentar alguma coisa, ele contra 4 jogadores ficou difícil, já foi exposto e ponto pra equipe da BD. Se fechar muito bem, o bombsite tá bem 1x0 no placar, Guizão. Novamente, acho que eles tão olhando bastante as demos da SK, porque SK fez justamente a mesma coisa. Um jogador pegando informação pelo tapete, que era o Kako, aqui foi o Gui, e o de avançando meio, é o Fer, agora, mas não teve combate algum, conseguiram rotacionar muito rápido, a informação veio bem em cena, ainda mais com a eliminação do Gui, e depois no mobisite só deu o Black Dragons, passa na frente no total desse confronto, que é bom, e de novo, olha só o Vini. Revolver? Ah, não, na partida passada ele tentou fazer o uso desse aí, mas quem coletou no chão e deu o HS não foi o Vini, né? Mas, vamos ver se canta aí essa... Revolver R8, acho que foi a pior arma que a Valve introduziu até hoje nesse CSGO, eu não sei como é que consegue fazer esse tipo de coisa, Guizão. É, introduziu de uma maneira completamente precoce, né, conheço algumas pessoas que fazem isso também, era muito desbalanceado, era muito forte, e depois corrigiram nerfando totalmente, deixando este equipamento sem uso, como também conheço muito bem, né, Capão? Então, é complicado. Como é que tentativa de passagem ali pro bombisite da Alkinais tentou ali buscar um pique ali na parte da caverna, acabou sendo bem punido, enquanto o Zan também vai recebendo ali uma HE do jogador do L, e o F1zinho agora sim vai deixando uma bug, pagou por cima, tentativa de passagem, enquanto o Vini continua cravando aqui no meio. Eu tô só aguardando pra ver se ele consegue achar alguém com esse revolver aí, né. Enquanto o Guizão vai saindo aqui do palácio, vai procurando, o Yuji tá ali pelo jungle e vai encontrando o Rafa, e aquele que a outra também a encontra, hein. Consegue a bala pra cima do Rafa agora, deixando tudo igual, 4x4. E o Knight já bem lesionado, enquanto tem aí três jogadores, ainda inteiros por parte da equipe da T-Show, vamos ver aqui o Vini com esse revolver. Mais atrás aqui o Knight com sua Desert Eagle procurando o jogador ali pela CT, vai passando. Jonathan tá escondido aqui lá na areia e já foi eliminado. E canta o revolver, cantou ali pra cima dele. E vamos ver agora como é que se sai a equipe da Black Dragons que tá aí na desvantagem, hein. E aparecendo o Guizão recebe bastante dano, 16 de HP. 4x3. E agora o Ki consegue buscar o F-11 aí, um pouco de dificuldade pra encaixar seu spray. Mas aí os jogadores da equipe da T-Show não plantaram a C-4 ainda, só agora o Knight. Segundo o toque, o Vini vai fazer a passagem, pode fazer todo o estrago, hein. Mas não, foi contado pelo West, vai tentando o combate. Vence esse confronto aqui, o West conseguiu buscar as balas ali no Vini. E agora sobrando apenas o Knight que já vai ao chão. E o Guerri vai encontrando mais uma bola, hein. Consegue buscar o abate, agora sim, vai defusando o C-4 aqui. Vai aparecer ali por cima o Guerri, mas o C-4 já defusado, o Guerri nem vai mais aparecer. E tá feliz com isso aqui, tá T-Show. É, era o que dá pra fazer ali. O C-4 não tava plantado num lugar que favorecia tanto. Assim, o Guerri aparecia, ele com pouquíssimo HP. Mesmo assim, grande impacto. O C-4 plantado e o revolver. Não é que conseguiu uma eliminação ali no jogador, quem diria. E lá vai ele de novo. É a base de revolver, né. Deu certo, vamos de novo, diz aí o Vini. Mas dessa vez, nada feito aí. O de caixa, bala pra cima da cabeça do Vini. Busca o HS e sai na vantagem da equipe da Black Dragons. Aqui. Tem o Gui deixando o spray, levou aí o Guerri, fazia o avanço. Agora sim, que puxa, é o K-9. O K-9 já tem dano aí. Ah, deu dano ali no oeste. O dano é um pouco semelhante aí, uma Desert Eagle. Um pouco mais forte, né Guizão? Que é a Desert Eagle, né. Eu vou ser bem sincero. Depois da atualização que teve no revolver, eu nem testei pra saber. Eu sei que eles baixaram, mas eu não sei. Em comparativo com a Desert Eagle. Teoricamente, sim, deve ser mais forte. Porque senão não faria sentido. Esse tempo pra puxar a mira, ele é muito preciso. Só que esse tempo aí acaba matando tudo. E 2x1 pro Knight em cima do Vini, né. A pistola é do Vini, mas quem tá ganhando com as eliminações é o Knight. E vamos que vamos. Agora sim, começa o armado da equipe da T-Show. Agora o bug meio e a outra avança. O Yuji já busca o primeiro. O F-12 vai ficando pelo caminho também. Já foi o primeiro virado. O Guerreiro encontra ali o Ash, mas acaba sendo punido pelo Yuji. E vai ficando por isso mesmo. 4 jogadores do Yuji por parte da equipe da Black Dragons. Enquanto a equipe da T-Show com apenas 2. Acedou ali no meio. Quase aceda ali pro Knight também na saída do palácio. Deu ruim ali no meio, Guizão. Vamos ver aqui como é que se sai a equipe da T-Show com apenas 2. O C-4 ficou ali pelo meio. O Vini aí. Tá avançado ali pelo bomb site da B. Enquanto tá trabalhando bem separado. Agora sim, pode dar carne ao Jonathan. Tô deixando aqui a Montov. O Knight vai tentando ganhar terreno ali no bomb site da A. Mas a situação é complicada aqui pro Knight. Vai queimando pela base, inclusive o Yuji não tá atento. E acaba sendo punido, hein? Foi eliminado. Aí agora vai procurando. Sabe da posição do Jonathan. Acaba eliminado. Só que o Vini consegue vencer o confronto ali. O Vini não. O Vini conseguiu escapar ali do bomb site da B e agora vem aqui pro bomb site da A, quem sabe, pela ligação. Nossa, tô até bugando já aqui. É aqui, tentando fazer a passagem. Tem o jogador ali pela cadeira. E tava de costas ali pro Rafa. Ponto. Vai pra equipe da Black Dragons. 4x0 CT começa forte aí, hein? O avanço muito bacana da equipe da Black Dragons. Surpreendeu já no primeiro armado, né? Dois jogadores avançando no meio. Enquanto o terceiro spamava na Smoke chamando a atenção. Conseguiram a toca muito favorável. Controle daquela região. E depois os dois últimos moicanos. Onde já tava muito lesionado pelo Palácio. O outro lá pela B. Round tranquilo mais uma vez. Primeiro armado foi pra BD. Meia com pra Guarados Terroristas. Volta as pistolinhas pra equipe da T-Show. Tech Nines, Desert Eagles e sem revólver. Agora sim o Vini opta por jogar de Tech Nines. Talvez aí uma tentativa de empurrar ali na força a entrada no bombsite da B. Agora sim, vai rolando a entrada lá no bombsite da B. Vai fazer a abertura. Vai passando pulando. Toma um dano da Montove. Vem procurando. Pode encontrar ali pelo mercado o jogador. Enquanto vai encontrando o Guia ali pelo Forge. Pense ali. O Vini acaba queimando vivo. Vai aparecer agora o Yuji. Tá sem balas. Foi eliminado também. Mas acaba chegando aqui o Jonathan. Há tempo ainda de salvar a pátria ali da equipe da Black Dragons. Deixando tudo igual o 3x3 do Knight ainda pelo meio. Vai sacando a faca e vai encontrando ali o Rafa. E encontra aquele que é outro. Consegue o abate. Dentro do bombsite ainda se encontra o F-11 apenas de Glock. E vai aqui tomar pressão, hein. Tá bem escondidinha. Os jogadores vão fazer a passagem não checaram aqui. A posição do F-11. Consegue o abate e... Oh, 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 oh. VAC, Est. Que isso, cara. Ponto pra BD 5x0. VAC é descrição perfeita. Ele atirou do nada no meio da smoke. Acertou o jogador lá no mercado. É execução muito bacana da T-Show, né. Pobre todos os ângulos. Conseguiram entrar o bombsite com apenas pistolas. Mas depois pra no pós-planet ficaria complicado como se provou. Muito dinheiro agora no banco da T-Show que vem no armário dessa vez completíssimo. É, dessa vez com a WP nas mãos do F-11. Setup de bombas até razoável pra equipe da T-Show que vai tentando abordagem rápida pra esse bombsite da A. O Zan já vence o confronto aqui contra o Jonathan. O Knight acelera e vai encontrando o AST ali pelo L, hein. O Arce deixando uma Molotov, uma Bang. O Zan tenta aqui fazer o domínio da parte da cabecinha. Pode sair ficando exposto ali pro Yuji. Enquanto aqui o Gui tá tendo trabalho ali com os jogadores que estão avançados. O Zan já foi eliminado. Enquanto o Vini vai deixando o spray aqui. Rola o Molotov e perde a posição. Mas busca o Gui. Bela bola pra cima desse. E vai ficando agora na vantagem da equipe da T-Show. Enquanto cai o Yuji. Caiu também o AST. E agora o Rafa vai conseguir a pesca. Atrás de volta. Leva o segundo também. Olha o Rafa. Se movimenta. Tem ali o Gui pela cabecinha. Que pode ser um garoto-chave. Mas não. Foi eliminado. Mais uma kill pro Rafa. Consegue trazer de volta. Agora vai. Dá o toque no C4. E o Kirit pode aparecer. Deixeira o spray. Vai. Deixeira o spray. Não consegue acertar o jogador. E vai conseguir o defuse. Oh Rafa. Que isso, Naitão. Três kills. Mas não conseguiu aí. Ponto pra vender 6x0. Eu não vou nem falar do Nait. Vou falar dos outros. Eles se sentiram muito confortáveis com a vantagem numérica que tinha. O F11 cravado tinha total vantagem. O Rafa foi melhor que ele nesse momento. O Guerri. Quando ele saiu da cabecinha. Ele avistou lá. Falou. Agora eu se consagro. Eliminação fácil. Não precisava ter dado combate também. O C4 tava pra ele. E aí depois disso. Smoke fez o negócio. E ganha mais um round aí. Salvo pelo gongo. O Black Dragons. Salvo pelo gongo. Salvo pelo Rafa aí. E alguém errou esse monte de cabecinha. Ah. Isso tá caro no final das contas. O Yudi consegue abate pra cima do Guerri. Rola aqui a monotave na parte do caminho de rato. Começa a dar tudo errado pra equipe da T-Show, hein. Agora o Rafa já viu o jogador ali na ligação. Vai se movimentando. Tenta buscar agora. Busca. Faz a eliminação em cima do Zan. Enquanto o Kinect tenta acelerar pra buscar esse jogador. Mas o Rafa já tá posicionado. Parece pela tripla. Bastada de mira. Funciona muito bem. Olha o Rafa. Que eliminação pra cima do Mirri. Caiu o F11. Um ponto pra Brindê. 7 a 0. E o que um round não faz diferença na confiança, né. Nos foi perguntado qual o impacto psicológico, né. O mental dos jogadores. E olha, ele tá provado, né, Kepão. Ganhou um round maravilhoso, Rafa. Pelo Slayer, coach da T-Show. Exatamente. Justamente o Slayer fez a pergunta. E olha lá, o Rafa de novo brilhando. Alternando entre caverna e ligação com confiança. 100% de aproveitamento. Um tiro, uma eliminação. 7 a 0. De uma maneira não tão imponente assim, né. Tivemos alguns clutches, alguns rounds complicados. Mas enfim, precisa se recuperar a T-Show. Vencer alguns rounds. E como que o Knight consegue ter tanto dinheiro assim? Meu Deus. O Knight tá com 8k 900. Deve ter roubado um banco ali, né. Seus companheiros aí bem pobres. Mas essa grande do Knight pode propiciar um armado, Kepão. Nesse próximo round. A equipe da T-Show que até agora não consegue fazer um sequer round de TR. Aí ficaram um pouco preocupados. A gente tinha falado no começo da transmissão. Estranhamente a equipe da Black Dragons não opta por jogar Mirage. E a Mirage fica pro mapa decisivo. É um mapa bem forte da equipe da Black Dragons, né. Era um mapa mais forte ainda, né. O problema sai da B quanto na Alpo. O problema tá depois no retake que vem funcionando da BD, né. Na verdade, em alguns casos, Kepão. No bomb site A foi um vacilo nesse passado. Agora nem conseguiu entrar. Naquele econômico eles entraram, mas aí não tinham equipamentos, armamento suficiente pra segurar o redomínio. Então talvez uma execução parecida com aquela que fizeram lá na B. A passagem pelo meio também tem funcionado, né. Tem um jogador no janelão que não é o AWP, tá dando combate. Então pode levar vantagem nisso. O F11 tem que pensar justamente nesses aspectos. Tenta agora, né, um pouquinho evitar o Rafa ali na A. Já sabe que tem uma AWP apenas. O posicionamento na Black Dragons aqui é muito fácil. Exit pelo L, Gui pelo B. Rafa sempre tá ali na base CT. E Yuji na ligação. Então é muito fácil, é previsível. Tem que saber fazer o antitático disso. É complicado aí a situação da equipe da T-Show. Que vai aí pelo menos fazer um armado. Já vejo uma UMP ali nas mãos do Vini. E provavelmente a equipe da T-Show vai optar por fazer a compra, né. Galil nas mãos do Guerri. Acaba pro Zan e pro Knite. E também pro F1. Mas por que que o Vini não puxou a AK-47? Isso eu me pergunto. Ele recebeu essa UMP, né. Dropada aí pelo Knite. Foi a primeira compra que rolou o drop. E o Knite fez o drop pro Vini. Então eu não me pergunto mais. Tá explicado. É. Porque não faria sentido, né. Acabou sobrando dinheiro no banco. Eu falei, ué. Não sei o que. É o entrekiller. Vai com uma arma mais leve. Mas mesmo assim não faria tanto sentido. Não. Com certeza não. Apesar do Vini optar, às vezes, por jogar com algumas armas estranhas. Nesse momento não faz muito sentido. E aqui vai rolar a execução. Vamos sair da ave. Vem com aqui rolando avanços. O Zan vai aí ficando travado. Vai passando na Molotov. Cego. Acaba virando o churrato. Os jogadores vão passando na Molotov. E o Jordan vai fazendo a festa. Busca dois ali. Consegue buscar dois abates. E agora sobrando apenas o Knite. Também o F11. Aqui o West. Vamos ver se ele busca ali o jogador. Que vai fazer a passagem agora. Mas não. Tá smokado. Consegue passar com tranquilidade. O Knight vai pro brano. E acaba encontrando o Yuji. E o West fecha o round. Eliminando o F11. 8x0. E olha, Guizão. Esse round aí. Os jogadores se enrolaram. Pra fazer a passagem ali. Pra o obstáculo da ave. É. Mas muito interessante. A leitura do Rafa. Quando começou a chuva de smoke. Você já devolveu a Molotov. Que foi fatal. Vominação com uma HE. Então quando saíram da smoke. Pra tentar se entender. Deram de cara com um foguinho. Que não era nada amigo. Me queimou. Me queimou. Virou churrasco. Uma das coisas que eu mais gostaria agora. Mas. Isso não vem ao caso. Enquanto aqui tem o F11. Preparando smoke. Deixando. E vai pegar aqui. O Jhonny tá avançado. Ele levou o primeiro. Leva o segundo. Também cai ali usando uma HE. E se movimenta aqui o Rafa. Mas não consegue acertar o tiro ali no Vini. E agora encontra o Knight. Sobrando apenas o Vini. Que tá ali pelo jungle. Vai se movimentando. O Gui acelera o passo. Pra fechar o round. Pra equipe da BD. 9 a 0 no placar. Guizão. E que time né. O JNT até então não tinha feito esse avanço. Quando fez. Pegou os jogadores com smoke na mão. Fazendo execução. Era uma MP7. Então conseguiu uma arrecada dinheiro. Já faz upgrade de novo. 9 a 0. Necessita urgentemente de uma recuperação. Esse mapa aqui. Já tá um tanto quanto neutro. Não tá tão favorecendo. O lado CT. Então esse placar aqui. É complicadíssimo. Pode se tornar um Ralf irreversível. Que é bom. 9 a 0 no placar. Tem que começar a engatar. Agora volta o armado. Já deixou. Com a casa. Que balaça que tomou ali o Zan do Rafa. Tomou um varado ali. 17 HP. Sai lesionado aí o primeiro jogador. Da equipe da Teixoa. Toma dano. Vamos ver aqui. Tem o oeste por cima. Sempre perigoso aqui. Fazer essa marcação adiantada. Porém a equipe da Teixoa. Não faz aí o avanço no meio. Não tenta o domínio do meio. Pelo menos nesse momento. Talvez aí o domínio meio atrasado. 1 minuto e 5 restante de round. A Teixoa começa a se posicionar aí no mapa. Tentando fazer esse domínio. Da parte do meio. Vai aqui rolando uma smoke. Smoke passagem. Vem aqui o Guerreiro fazendo saltos. Deixando a smoke ali pro janelão. Tudo se desenha em split Bombsite B. Viu, Guizão? Com o Lurker. Lá na A. Que é o F-11 de AWP. E aqui o Piri vai agressivando. O Guerreiro vem. Se confronta aqui com o West. Vai sair no F-11. No palácio. Já acaba eliminado pelo Yuji. Enquanto aqui no Bombsite da B. Já tá rolando avanço. Vem rolando aqui os jogadores. E olha só o Guerreiro. Levou dois. Se movimenta. Tem o Guerreiro que vai abrindo. Vai encontrando os jogadores. Com a granada na mão. Consegue. Abate. Guerreiro é o último jogador vivo da equipe. Da T-Show. 20 segundos restantes. E vai colocar a C4 no chão. Deu toque na C4. Mas dissipa muito bem ali. O Yuji consegue ainda escapar. Dessa Monotov. E vai plantando a C4. 10 segundos. Coloca a C4 no chão. 17 HP. E a Monotov. Pra tentar se proteger. Vem chegando de outro. O Guerreiro tá cravado nessa porção. Mas é abatido. E o ponto vai pra equipe da Black Dragons. 10 a 0. O split foi frustrado por duas razões. 0. E armado não vai faltar pra T-Show. Já que Lost Bônus. Bom plantada. E agora pode investir até o final. Se não ganhar nenhum round. Mas essa série é complicado. Já que o Joguinho vem. Aqui vem o Efeuze faz o Refrag. E vai ficando agora no 4x4. Tem aqui o Vini fazendo avanço pelo caminho de rato. Procurando ali pelo janelão. Um suposto CT que daria cara. Enquanto o Yuji dentro desse bombsite. Vai aguardando. Vai aí esperando o avanço. Na parte do tapete. Chegando o Vini. Tenta aí se movimentar. Enquanto os jogadores vão. Conseguindo aqui o domínio do meio. O Vini pede a Bang aqui. Pra avançar na ligação. E consegue. Tem sempre ali. Um Est por ali no L. Esse é o grande problema aí. Por parte da equipe da T-Show. Enquanto tem o Rafa também. Aí cruzando a mira. O Efeuze lá. Parcer. E aí a caixa. Já foi eliminado. Vem aqui o Night. Impulso aí hoje. Buscou o Rafa também. E olha o que Night. Abriu o bombos aí da A. Conseguindo o domínio. E agora sobrando apenas o Est. E o Gui. Pra tentar. Esse T aqui. Olha o Night. Tá avançado. Agora aqui da Flash. Escapa aí. Do Tiro do Night. No Repick. Busca muito bem ali o Gui. E sobrou apenas o Est. Que vai ter que fazer. Um milagre agora. Talvez nem tente né. Dinheiro eles tem. Viu. Dinheiro tem. Mas a situação é complicada. Vai se preocupando. E o Vini encontrou o HS. Ponto. Pra equipe da T-Show. Saiu primeiro. Enfim. 10 a 1. Pogizão. É. Se não vai no coletivo. Vai no individual. O Night saindo pelo palácio. Tinha dois CTs mirados nele. Tudo bem que o Rafa não tava cravado com a WP. Mas o FU. Tava olhando pra lá. Ele conseguiu a eliminação desses dois jogadores. Um terceiro. Que contacionava pelo mercado. Então. Aí facilita muito a vida. Quando alguém consegue essas três eliminações. Abrindo um bomb site. Pontua pela primeira vez. E olha o rechão meio. Lanço meio aí. Por três jogadores. Enquanto a equipe da T-Show. Vai acelerando pra esse bomb site. Enquanto lá pelo meio. O West vai conseguir a eliminação. E acaba sendo punido. Enquanto ele vem entrando aqui. O Zan busca. O Jhon. Tá ali na parte da areia. Vai conseguindo a passagem. E o Vini vai procurando. E vai encontrando. Enquanto ali o Rafa. Não consegue encaixar a bala. O Gui já cai pelo meio também. Vai ficando apenas o Yuji. Que tem aí. Três. Vão pulidos à frente. C4 plantada. E quem sabe aí. O que Guizão. Ele tem o que mais. Ele tem que guardar. Que é bom. Não tem mais dinheiro não. Acabou. Guarda lá. Não tem o porquê. O Exit tem 1400. O Gui. 250. Então tem que guardar. Ele tem que dropar essa arma. Depois pra um companheiro. Já ficou impossível aí de ganhar. Deixando smoke. Tentando se proteger. Os Havaia ainda disparando. O Yuji ainda vai tentando aqui. Buscar essa WP do Rafa. E vai dando pista agora. O ponto vai consolidado. Pra equipe da T-Show. Vence mais esse round. Fazendo o segundo. E agora a equipe da Black Dragons. Começa a apertar o banco. Né? É. Então. Um 10x0. Pode se tornar facilmente. Um 10x5. Se vencer esse próximo round econômico. E aí tem tudo. Pra trazer de volta. Essa primeira metade. Avanço frustrado. No meio. Porque foi uma entrada rápida. Uma resposta bem rápida. Da T-Show. E aí. Só um jogador. definindo a FD um pouco demais. Complica mesmo. Aqui vai rolando novamente as smokes. O Jonathan vai buscando aqui o avanço. Errou o smoke. Alguém errou de novo ali no meio. Vai buscando a passagem rápida. E o Ice. Foi presa fácil. Aparece o segundo jogador. Acaba eliminado ali. O Zamper. Pela Molotov. Enquanto o Guerri vai agressivando. Os jogadores vão chegando. Dentro aqui tem o Gui. Que pode buscar o Vini. Mas não. Quem busca a Yuji. O Gui vai aparecendo. Deixa o spray. O Yuji busca mais um. Foi eliminado. E agora cai ali o Night. Ponto pra equipe da Black Dragons. Vence. Se defende muito bem ali no meio B. E 11x2. Mesmo pra cara. E o Exit. Mesmo quando morre. Consegue levar alguém. Pelo amor de Deus. É impressionante. Ele tinha sido eliminado rapidamente no L. Mas ficou uma Molotov no chão. Que ele conseguiu matar mesmo. Após ter sido abatido. E o Gui de novo. Trabalhou muito bem. Pedindo avanço. Tanto do L. Quanto do tapete. 11x2. E agora o Yuji já foi pescado ali pelo F11. Olha. Acho que é a primeira vez que o F11 consegue. A pesca no meio. Mas o Yuji tava esperando uma Smoke ali. Ele achou que ia vir uma Smoke primeiro. Pra ele atirar na Smoke. Tentar alguma coisa. Não veio a Smoke tão rápido. E aí facilitou o F11. Veio só a bala da F11. Enquanto o Gui aqui vai tentando a defesa. Por esse Bombsite tá bem. O Vini tá avançado por ali. O F11 vem chegando ali. Apesar da cadeira. Esparando ali na Smoke. Tentando encontrar ali o West. Mas o West não se encontra por ali. O West tá dentro do Bombsite também. Tá marcando recuado dessa vez. Vem chegando aqui. Tentando aí o confronto. Os disparos de AK-47. Enquanto o Rafa dentro do Bombsite dá. Pode buscar ali o Zan. Que tá na ligação. Rola aqui a Bang. Não afeta o Zan. Zan. Meu. A cara ele foi eliminado. Acaba perdendo aí o jogador Zan. Ficando agora no 4x4. Porém aí a abordagem pro Bombsite já veio. Esse aqui o Gui segura primeiro. Se movimenta. Toma aqui o tiro. O F11. Mas tem o West. Segurou muito bem ali o F11. Vai buscando o segundo. Olha o West. Vai trazendo o round pra equipe da Black Dragons. Soprando e deixando o Night sozinho no mundo. E vai procurando ainda o K-Night. Os jogadores já vão cercando. Agora sim situação complicada aí pro Nightão. Ficando preso ali na parte do Forche. Enquanto o West já foi pescado. Vai ficando agora. Um 2x1. Começa a ficar perigoso. Mas tem o Rafa ali pra fazer a pesca. E o ponto pra equipe da BD. 12x2 no placar, Guizão. É. Conseguiram reverter o round. Tava complicado, né. Que é bom. Tinha vantagem numérica inicial. A equipe do Techo. Com o vacilo do Yudi. Rafa conseguiu igualar. E depois o Gui mais uma vez. Trabalhou muito bem em defender o Mob Sight. Uma eliminação. Recuou. Pra rotação chegar. O West também fez seu papel. Agora é uma compra horrorível dos terroristas. Quatro pistolas. Uma UMP. Eu tirei uma compra ruim, né. Ruim. Quatro Tecnais. Uma UMP. Poucos utilitários. O avanço aqui. Do JNT que vai tentando buscar ali. O Good Night. Tá com o nome assim. Mas vai se chamar. Enquanto o Yudi já foi atropelado pela ligação. O Rafa não consegue acertar o disparo. O Zan ainda vai se movimentando. Rola aqui a monotável. O Zan ainda consegue escapar com vida. Porém o jogador ali tá pela base. E pode ser fatal. Tem o Jonathan. Ainda marcando. Ainda saída do palácio. Agora sim. Vai rolar. O avanço da equipe da Techo. O Zan vem procurando. E pode encontrar aqui do lado. Tava de costas aqui. O Gui foi eliminado. De outra. Cai em sequência. E esse ponto vai ficando muito maduro agora. Enquanto o Rafa vai ter muito trabalho agora. Porque o Zan já foi eliminado. E agora um 4x1 nunca perdeu. Diz aí o Rafa. E pode perder a primeira vez. Tapa aqui a smoke. Vem escalando aqui. Vai aparecendo. Acerta o tiro ainda. Mas acaba eliminado. O ponto para a equipe da Techo. Doze a três no placar. E não é que a compra horrorível funcionou. Até com a flashback. Aí na ligação. Eu falei. O Yudi tende a ficar muitos rounds por ali. Foi surpreendido. O jogador em cima da areia também. Um a um. Foram caindo. Então doze a três. Chance de recuperação. E cinco por cento da Techo. Pode aumentar para dez por cento. Se vencer o Pistol. Vamos ver agora o Pistol. A equipe da Black Dragons vira em grande vantagem. Nove rounds à frente da equipe da Techo. Lembrando agora. Que esse aqui já é o terceiro mapa. E quem vencer. Ganha a vaga nas playoffs. Vamos ver as compras das duas equipes. A equipe da Black Dragons aí. Que está de TR agora. Com quatro coletes utilitários no Rafa. Enquanto a equipe da Techo também não inventa. Apenas o F11 com kit de fios e quatro jogadores coletados. Pézinho aí no Bombsite já veio. E é exatamente para esse Bombsite que vai chegar aí. Ali pelo meio. O Yuji tentando fazer a abertura. Vai procurando. Caçando aí. Agora os jogadores vão apertando o passo. São três jogadores que defendem. Tem um bem colado aqui. Que é o Guerri. Já foi eliminado com o Kinect Busco. É a eliminação. E vai passando agora no Pixel do Zan. O Zan vai tendo um gol pro outro. Ele foi o primeiro. Mas não foi atropelado pelo Rafa. Cai. A defesa dele é o Bombsite. E o Pini encaixa a perna. A bala ali pra cima do Yuji. Deixando no 2x2. Vem pelo L. Ali o F11 chegando. Tem o kit defuser. Vai tentando encaixar a bala no F11. Se movimentando. Agora deixando uma H1 pra D no Bombsite. Atinge em cheio ali o Rafa. Que vai se movimentando. Os jogadores vão tentando a passagem. E agora pode encontrar. O Rafa agora se movimenta. Vem o Vini. Vai buscando no meio do Smoke. O Smoke vai atrapalhando um pouquinho. Já encontra a bala em cima do S. Sobrando pelo Rafa. Que vai agora tomando a pressão. Levou o primeiro. Mas tinha o Vini por ali. Ponto. Da T Show. Venceram o pistol da segunda metade. 12x4 no placar. E foi por pouco ali. A setup de 3 jogadores. Não funcionou. O que funcionou foi o Vini. O Vini que trabalha muito bem. De pistola. Conseguiu 3 eliminações. Tinha o defuser do F11 ainda. Pra facilitar a vida. Resolveu salvando a vida. Aqui da T Show. Dando. Aumentando. E bastante a chance de recuperação. Da sua equipe. Se perdesse esse pistol aí. Era já o bye bye. O Jonathan aqui vai tentando. Confronta o meio. Vai tendo um trabalho. E agora sim encaixa a bala. Consegue abate pra cima do Jonathan. A primeira vítima nesse round. Tentativa de passagem pelo meio. Acabou sendo eliminada pelo jogador no janelão. Vem chegando agora. A equipe da Black Dragons. Pra esse bomb site. Tentativa de passagem pelo meio. Vão trocando tiros ali. Enquanto vai se movimentando ali. O Rafa. O West vai conseguindo. O abate pra cima do F11. E vamos ver aqui pelo meio ainda. Continua bem apertado. Agora o Rafa vai aparecendo. Vai elevando o Zunk. E levava ali o West. Mas chegou o Knight. Consegue buscar a alimentação. E sobrou apenas o Yuji. Que vai aí abater ainda o Vini. Conseguindo o Plunge. Com tranquilidade. E vai jogar responsabilidade agora. Para os jogadores da equipe da T-Show. Faz o reload. Sua peso de 50. Usa esse colete. Vai chegando pela base ali. Já vai tomando a ponta. E vai azedar aí pro Yuji. Ponto pra equipe da T-Show. 12 a 5 no placar, Guizão. Iniciar da equipe da T-Show. Cada integrante consegue um abate. Mas saiu caro demais. Missão cumprida. Da Black Dragons. Três eliminações dos adversários. Mais um Mob Plant. O primeiro armado já seria agora. Mas agora sim. O armado melhor ainda. Com muito mais utilitários. Enquanto está em apuros da T-Show. Vai fazer a compra, é claro. Mas seu armamento não vai ser tão bom. Quanto do adversário. E se perder. Resetar o total. Então esse round aqui vale 2 pontos. Que é bom. Vamos que vamos. 18ª rodada pra vocês. 12 a 5 no placar. E vem a primeira armada da equipe da Black Dragons. Com bombas, né? Vamos ver como é que trabalha agora a equipe da BD. Deixando aí já uma smoke. E vai tentar fazer a passagem ali pelo caminho de rato. Enquanto o Zan vai tentando antecipar o West. Vai chegando o Jonathan. Também aqui pelo caminho de rato. Vai tentar abertura. Não tem ninguém fazendo a marcação forte. O West aqui vai vencendo os dois confrontos. Levou o Vini. Levou o Zan. E vai ficando com três. A equipe da T-Show. Vamos ver. Vai se movimentando. Vai chegando. Pela base. O Zan já foi eliminado. O Black Kai também. E o Guerri tem que fazer um milagre agora. Pelo meio. Vai se desencontrando aqui com o Yuji. Que acaba descendo ali da parte do janelão. E o Guerri agora sim pode capitalizar essa kill. Mas não. Ponto para a equipe da Black Dragons vencer aí o primeiro armado. 13 a 5 no placar. E olha lá a situação. Que é bom. Round perfeito. Black Dragons. Não tem dinheiro. É cenário de duplo eco. Para dois integrantes ali. O Good Knight. O Knight até teria dinheiro para fazer um eco só. Ou até mesmo uma compra. E que tentaram avançar. O West estava na marcação. Conseguiu punir. E aí caiu a casa. O website já completamente aberto. Seco aí por parte da equipe da Tech Show. Apenas o Knight fez uma compra do Desert Eagle. E colete. E avanço bem. Tentando com os caras ali. O Yuji vai segurando o dedo. Vai acabando as balas. Mas vai conseguir aí. Os abates. E vai ficando apenas o Knight. Que vai ao show agora. Ponto para a equipe da BD. Acelera esse round. 14 a 5 no placar. Pede pausa. Vamos ver o que vão fazer. Situação está delicadíssima. 14 a 5. Se fizesse outro round econômico. Teria 10 match points. A equipe da BD. Só que o Zan já comprou. Então eles vão forçar. 3 jogadores vão ter que vir. De ímpis. Então o combate tem que ser a média. A curta distância. A longa distância. Totalmente favorece a equipe da BD. É complicado. Complicado mesmo. A equipe da T-Show. Chegando nessa altura. Aqui nessa disputa. E não ter grana. Para fazer o investimento. Eu acho que submetralhadoras. Sim. Dá para ganhar assim ainda. Mas. Já vai aí. Ficando. Azedo. O pé do frango da equipe da T-Show. Vamos ver agora. Partilha despausada. São 5 a casa. A equipe da BD opta por não fazer a WP. No Rafa. A equipe da T-Show. Mesmo se quisesse ali. Apenas o F-11 com uma scout. Novamente esse domínio do meio. Feito pela equipe da BD. Smoke ali. Para tirar a visão do F-11. Chegando aqui o Yuji. O que será que é o arremesso? Deve estar pensando aí o Yuji. E vão avançando. O Gary vai tomando conta ali da parte da cozinha. Vai conseguindo aí o espaço. Ganhando informação inclusive. Esse quadro está um pouco para trás. Enquanto os jogadores vão fazendo domínio meio forte ali. A equipe da T-Show opta por não dar o combate. O Vini não tira o olho aqui da caverna. E aqui vai rolando o segundo smoke. Atrasando um pouco mais a equipe da BD. Vê o zão. Achou o primeiro. Consegue o abate. Tem aí agora vantagem numérica. A equipe da T-Show. Enquanto o F-11 ainda marcando ali a saída da caverna. O Knight aí vai deixando uma bug. Tentando aí buscar o jogador do meio. Afeta ali o Gui. Tá lento a equipe da BD. Tentando trabalhar na calma esse round. Porém aí já identificou que seria um armado. Só chegar agora. O Zan já consegue o abate. Tem aqui. O Rafa consegue a passagem. Busca o Vini. Vai ali o F-11 ficando. Esprimei do Zan. Vai tentando confronto. Tomando bastante dano. E vai sendo finalizado agora pelo Rafa. Consegue botar agora na igualdade numérica dos players. O Rafa também plantando a C-4. E agora um 3x3. Tem o Yuji com costinhas aqui no Moscow 5. Tem o jogador chegando pela caverna. E é o Geri que pode fazer total diferença. Vamos ver se espera por isso aqui. O Rafa não esperava. Tava cego e inclusive já foi eliminado. Os jogadores vão partir aqui para tentar ir buscar o jogador da caverna. Enquanto o Yuji pode aparecer. Vai procurando. Agora sim já acaba entregando sua posição. Vamos ver aqui. O Yuji vai tentando eliminar. Eliminou dois jogadores. E vai agora caindo para o Gnade. Que consegue fazer o abate. Mas não vai dar mais tempo. O que o Gnade fez, Guizão? Não entendi também. Ele achou que estava sem defuse. Eu acho que ele não tinha defuse, Cap. Não percebeu que tinha coletado o defuse kit do seu companheiro quando eles morreram. Então ele começou a defusar. Estou sem. Cadê? Não estou com. Não estou sem. Perdeu o round. Meu Deus do céu. Que situação na inteira. 10 match points. 10 chances da Black Dragons passar para os playoffs. Estou até agora tentando entender esse último lance. É bizarro ainda. E agora 10 chances para fechar o jogo. O Gnade fez apenas de 5-7. São 4 umps. Ficou difícil. Complicou um pouco para a equipe da T-Show. Parecendo pelo meio ali. Usando. O Yuji vai deixando ali a HE para cima dele. Mas essa HE foi um pouco curta. Ficava estourando ali na escada. Não atingindo completamente. E agora se começa a trabalhar um pouco mais forte. A equipe da Black Dragons se meio ainda. Dessa miragem que é sempre muito importante. A Efeuze já opta por mudar de posição. Deve ter recebido a Kawa ali. Que perdeu com o domínio do meio. Enquanto agora o Kiraite já foi eliminado. Usando atrás de volta. Mas aqui o Yuji vai conseguindo os abates. Vamos ver. A Efeuze avança ali na caverna. Vai conseguindo agora. Deixando tudo igual. Enquanto o Rafa já está avançando aqui pelo L. E cai ali o Yuji. O que está acontecendo aqui com a câmera? Vamos ver aqui o Rafa. Vai tentando buscar ali. Enquanto o jogador vai tentando fazer a passagem. O que é o Gui? Dentro do Bombsite T. O Guiri. E pode encontrar agora o Vini. Já fez a passagem. Enquanto ali. O Rafa acaba perdendo seus paros. Busca um jogador apenas. E agora fica na vantagem. A equipe da The Show sobrando apenas do Gui. Que elimina o primeiro. Elimina o primeiro. Agora nesse momento. A Efeuze está pelas costas. Não vai esperar o F11 por aqui. E o Gui vai conseguir colocar aí a C4 no chão. Deixa aí a Smoke. Agora a Efeuze vai se aproximando. O Gui vai te dar para o flash. Mas não. O F11 consegue achar a kill. E o ponto vai para a equipe da The Show. 15x6 do placar. Jogurei esse spray aí. Ficou claro que nem ele sabia que tinha eliminado o Gui. Foi completamente cego. Eu só não gostei do avanço do Yuji. Ele estava muito lesionado. Não precisava ter tentado ouvir costinhas. Ali do mercado. Seria muito mais útil se ele tivesse ficado ali só marcando. Para ouvir. E depois reagir. Não tentar o confronto direto. Mas mesmo assim está com muita vantagem. Só salva o primeiro de 10 net points. Agora restam 9 chances ainda. Vamos que vamos. A internet trolou aqui. A internet trolou. Parece que caiu a transmissão da Twitch. Mas vamos que vamos. 15x6 do placar Guizão. Vamos ver o que leva a melhor aí. Vai falando um pouquinho. Só vou dar uma olhada aqui na transmissão. Dá uma completada aí Guizão. Vai se desenhando. Uma invasão lá para o Combi 7B. O Guerri já tenta novamente tomar posição avançada. Não sei se ele conta com o Gui ali na cozinha. Pode ser surpreendido. Não. Vai conferir por ali. Está curioso. E consegue ser eliminado. Está na vantagem agora. Já sai na frente da BD. Vai fazendo a invasão. Agora só resta o Knight. Que consegue levar o primeiro. Mas tem mais quatro. Aliás, três na mira dele. Acaba caindo. Combi 7B. É completamente tomado. Terroristas já conseguem fazer plantar a bomba. E agora um 4x2. Já voltei. Já foi para a conta. Já voltei aqui. Agora são 3x2. Tem aqui o Zan. Já foi eliminado. Agora tudo nas mãos do F-11. Que vai ter muito trabalho. Apareceu o primeiro. Busca a imensão em cima de outra. Tenta ele se movimentar. Vai partindo aqui. O F-11 é a última esperança. Aparece de uma vez o Rafa. Que busca a imensão. Quem passa para a próxima fase é a equipe da Black Dragon. 16x6 no placar. E aí Quando era de boa Victoria Cabeca. E aí Obrigado.